Muitas vezes os pais têm detectado que os seus filhos estão traumatizados para ir à escola. Muitas vezes porque são maltratados, muitas vezes porque sofrem bullying na escola. Como é que o demônio age dentro disso? Qual é a atitude dos pais quando eles observarem que a criança dele não quer ir para a escola? Chega a hora da escola, a criança começa a ficar nervosa, chega a hora da escola, a criança começa a chorar, que você percebe que a criança está com algo ruim dentro dela em relação a essa questão da escola. Cerca de 70% do amor é demônio. São as entidades de uma determinada linha que são especialistas em judiar a criança. Então o diabo vai providenciar se a criança for um pouquinho gordinha, um apelido. Se a criança for diferente na cor, um apelido. Se a criança for um pouquinho mais humilde, o demônio vai achar um jeito de as outras crianças humilhar. Então é por isso que principalmente os pais cristãos têm que acompanhar muito de perto dos filhos. Tem, meus amados, deixa eu falar aqui a Leandro para vocês, que tem filhos, acompanhe bem de perto. Seja amigo e parceiro dos filhos, converse com eles mesmos. Tenha aquele momento de intimidade com o filho. Olha, me conta, me fala como é que está, as lições, como é que está, sabe? Vamos, vamos acompanhar mais de perto. Geralmente, não, você vai para a escola assim, ó, vou deixar lá na porta e vai estudar. E diz, gente, é de semana, eu não sei o que. Olha, vamos ter um olhar um pouquinho mais espiritual para essa questão, tá bom, gente? Vamos olhar para as nossas crianças que estão sendo atacadas. Muitas das vezes os pais nem sabem disso. Olha, vamos ao passo a passo. Tchau.